Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, mais informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um trabalho de excelência de policiais militares que receberam uma denúncia que um indivíduo envolvido com facção criminosa de tráfico de drogas estaria perambulando pelo bairro do Paissandu. As informações também trazidas é que esse indivíduo de alta periculosidade envolvido com roubo e porte ilegal de arma de fogo. Policiais então se dirigiram até o bairro do Paissandu, munidos da informação da denúncia anônima, das características do homem de 28 anos de idade. Os policiais então o abordaram, pediram a documentação, ele forneceu, onde ao realizar a busca, a sua ficha de antecedentes criminais, chamada FAC, encontraram dois mandados de prisão em aberto contra esse homem. Os mandados envolvem crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi informado do mandado de prisão que havia contra ele, foi conduzido a 151 ADP e vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Tem gente que fala que tem que acabar a polícia. Imagine se a polícia deixa de existir a polícia militar. Nós seríamos governados não só por bandidos políticos, que grande parte são canalhas, ladrões, como também agora seríamos governados por assaltantes e traficantes. Porque se a polícia militar não estiver nas ruas, isso aqui vai virar um verdadeiro Estado Islâmico. Ou seja, tomando conta das sociedades fazendo todo tipo de barbárie. Então é preciso estar atento em relação às ideologias macabras que infelizmente querem destruir o Estado Democrático de Direito, a Ordem Pública, né? O pior que seja o regime democrático, mas ainda é melhor em relação aos outros. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.